Fala pessoal, aqui é o Tony Ventura e agora eu quero te mostrar a oitava maravilha do mundo tecnológico Que eu entrei e fiz um review O globo todo de LED que custou 2 bilhões de dólares pra ser feito e fica em Las Vegas Dentro desse globo todo de LED iluminado Tem shows incríveis de bandas internacionais e apresentações que transformam aquele ambiente em um ambiente mágico É sensacional a experiência e eu quero te mostrar agora Vem comigo Aqui o corredor do Sphere, ligando ao Cassino Venetian E aqui do lado tem um portinho Você sai e nós temos o que? O Sphere pra você tirar foto aqui, tem uma escada, você pode ficar aqui no cantinho e tirar uma foto O Sphere O TCL tá pesada patrocinando as coisas aqui em Las Vegas, viu? Tá patrocinando CES, o Sphere e tudo mais E ali tem um monorail, ó Um trem que vai de uma ponta a outra ligando cassinos em Las Vegas também Olha que imagem incrível do monorail, quem tá no monorail ali consegue ver Eu entrei por ali, ó Ali tem um túnel do Cassino Venetian Um túnel que você entra pelo Venetian e chega até o Sphere, todo coberto Se você for ali fora tem um lugar pra tirar foto do Sphere que fica aqui do lado Eu comprei um ingresso ali Os ingressos variam entre 69 e 250 dólares E tem também os camarotes de 10 a 20 mil dólares, dependendo do show Com comida e bebida pra grupos Muito legal Passando pela segurança, a gente começa a entrar aqui Que é a área sensorial E aí você consegue aí falar com o robô, interagir com tecnologia Vamos dar uma olhada E aqui tem a Amica, né? Que é aquele robô que todo mundo acha que é 100% robô, mas não é Tem um ser humano ali que ajuda a Amica a responder perguntas e olhar pras pessoas Tá vendo ali? Aí coloca uns hologramas ali, que é aquele ventilador chinês, tá vendo? Que parece que é esse holograma Ali na frente tem outros robôs, a Amica, como esse aqui Tem um lugar de escaneamento, pra você escanear seu corpo e eles colocam dentro de um vídeo Umas coisas bobas de tecnologia aqui Antes do show, pra você ficar 60 minutos explorando antes do show Já tá acabando aqui, então eu vou entrar no show agora Só pra te mostrar, ó Aqui tem uma cantina também Atrás de mim, ó Tá vendo a cantina ali? Dá pra você comprar comida e tal Vou mostrar o preço do cardápio das coisas pra vocês Muito muito Olha só os preços das coisas aqui, das comidas E aqui tem um copo do Sphere, que custa 14 dólares Que tem LED Pra você beber refrigerante Is this a refill? Não, não é refill Então uma vez só Tem um botãozinho aqui atrás, ó Que você aperta e vai mudando a cor do LED Vai desligando Por azul Por vermelha Por verde Ficar piscando também 14 dólares Aqui do Sphere E a cantina aqui pra você comprar as coisas E agora a gente vai estar no show E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E ali a saída, acabamos de sair do filme Postcard do Sphere, aqui em Las Vegas, foi muito bacana, vocês deram uma olhada aí nas imagens, em algumas imagens, é bem bacana, fantástico, vale a experiência. Agora, uma dica legal para você, vale muito mais a pena você sentar em cima, quanto mais em cima, melhor, mais você vai estar imerso em experiência, só que eles vendem mais caro os lugares embaixo. Eu testei, como estava um pouco vazio, vazio não, porque é imenso o lugar, tinha mais de mil pessoas, mas tinha muita cadeira vazia, eu testei ficar no meio, embaixo e em cima. E em cima é o lugar mais barato que tem, chega a custar 169 dólares alguns dias da semana. Eu paguei um lugar de 119 dólares que era no meio, só que no meio você consegue ver um pouco da lateral, um pouco de baixo, então você não fica muito imerso. Na minha opinião, o melhor lugar do Sphere é na parte de cima, lembra dessa dica, tá bom? Espero que você tenha gostado do review aí do Sphere e venha que vale a experiência. Forte abraço, valeu, aqui é o Tony Ventura com o review, com a análise do Sphere Las Vegas, que é, vamos falar sério agora, das sete maravilhas do mundo de tecnologia, na minha opinião. Sphere Las Vegas, valeu, espero que você venha em breve para cá. Tchau.